Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Dead Space voltou e a produção do remake do primeiro jogo tá pegando fogo! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, uma franquia muito amada pelos jogadores mais velhos e que tá retornando com um remake de peso produzido pelo estúdio Motive. Hoje, dia 31 de agosto de 2021, os produtores do novo jogo apresentaram suas ideias iniciais do projeto pra que todo mundo tenha um vislumbre de como o novo jogo tá ficando e o que nós podemos esperar dele. Ó, na moral, de cara, eles disseram, repetiram e repetiram outras vezes que o projeto ainda tá bem no início de desenvolvimento. Como, né, quem quer dizer, ó pessoal, tudo que vocês vão ver aqui vai melhorar muito e tal. Beleza! Mas, caras, na moral, olha como está esse projeto inicial! Meu Deus! Meu Deus, galera, vocês estão vendo isso? Saca só essa comparação de como é o jogo original com o remake em seu estado atual muito inicial. Velho, é como disseram aí no grupo do Telegram aqui do canal, né? Tipo, cara, se eles vendessem isso do jeito que tá, já ganhariam toneladas de dinheiro, porque já tá absurdo! Tá muito melhor do que os mods que a gente já vê na internet por aí, né? Imaginem como isso vai ficar no lançamento, galera! Muito legal! O jogo, ele tá sendo feito do zero, tá? E é importante citar isso aqui, porque nem todo mundo ainda tem ideia da diferença, né? Do remaster pro remake. Remake é quando o jogo, ele é refeito do zero absoluto. E é esse o caso aqui, tá? Eles disseram que estão reconstruindo Ishimura, né? A estação, nave, onde o primeiro jogo acontece, em sua totalidade. E que nós podemos esperar ainda mais coisas, porque eles querem agregar novidades em comparação ao jogo inicial. Novas áreas, inclusive, mostraram e comentaram sobre aquelas áreas de gravidade zero, tá ligado? Inclusive, elas, foi uma das áreas que eles disseram que é possível que sejam feitas ainda mais do que as que a gente conhece. Dessa vez, nessas áreas, os jogadores literalmente vão se sentir como no espaço. No jogo original, nós tínhamos aí uma certa limitação, né? Mas agora, com o gameplay de exemplo que eles mostraram, a gente, obviamente, já dá pra ter uma ideia que teremos acesso livre. E, honestamente, eu gostei demais do que eu vi, tá? Teremos também, nesse momento, propulsores iguais no segundo jogo, que ajudam na movimentação das áreas sem gravidade e tal. E isso é bem legal. Repito, é o início de tudo ainda. Mas, galera, só de ver o Isaac nessa roupagem nova, com gráficos mais reais, né? Com o que temos no mercado hoje, eu pirei o cabeção, sério. Joguei todos os jogos e, de longe, o primeiro, na minha opinião, é o que tem um ambiente mais sinistro, claustrofóbico, apreensivo, terrorzão mesmo, né? E podemos esperar isso no mais alto nível no Projeto Remake. Aqui, eles mostram um trechinho do gameplay atual e, convenhamos, não dá vontade de jogar já? Do jeito que tá? Galera, olha isso, mano. Tá insano demais. A iluminação, né? Eles fizeram um trabalho muito... Estão fazendo, né? Um trabalho muito bacana no quesito iluminação, ambientação. Eles disseram que vão colocar ray tracing e tudo mais. Mano, isso vai ficar do caramba. E, aliás, Dead Space não é Dead Space sem os Necromorphs, né? Eles mostraram, também, a nova versão inicial dos Necromorphs e como vai funcionar o sistema de dano. Todo o sistema de dano ao corpo foi completamente refeito. É um sistema novo, onde a gente pode remover a carne dos ossos desses inimigos. Na demonstração que eles fizeram, a gente consegue ver o quão bacana isso fica, né? Durante o gameplay. Acertando pontos ali específicos, a carne do corpo inteiro do inimigo foi sendo removida enquanto eles mostravam os tiros, tal. Ficando praticamente aí uma ossada viva, né? Em pé ali, tal. A forma com que cada arma reage aos inimigos também foi refeita. Algumas armas são mais interessantes pra remover a carne dos inimigos e outras pra desmembrar, né? O desmembramento, todo mundo sabe que é um negócio muito foda já na franquia e, claro, que vai continuar no remake de forma ainda mais visceral, né? A gente pode desmembrar o inimigo, pegar a parte dele desmembrada e mandar pra cima dele de novo, entre outras coisas que, obviamente, a gente vai ver futuramente, né? Se eu não me engano, eu não sei se eu entendi muito bem, mas esse esquema de tirar a pele dos ossos do inimigo também serve aí como um norte pra gente de vida, de life do inimigo, né? Quanto mais carne você for tirando, significa que o cara tá morrendo. Se o cara só tiver a tripinha do osso ali, o próximo tiro que você dá vai desmontar ele, você vai matar, tal. Ou você pode usar algo mais forte, caso você tenha, pra arrebentar no meio de uma vez. A história do jogo, ela vai se manter, né? O enredo. Isso não vai ser mudado, mas eles querem aqui se aprofundar ainda mais na história de Dead Space, deixando a narrativa do jogo ainda mais rica. E isso é muito bem-vindo. Nos jogos de antigamente, era só tiro, pá, não precisa de muita história não, pá. Mas hoje em dia, né? O próprio público gamer é mais exigente nisso, né? Cair no mundo ali por cair, é legal ter uma história, todo um background e tal. E eu acho que, da maneira com que eles estão falando aqui, esse quesito vai ser bem explorado e só tem a agregar, né? O ator Gunner Wright, a voz original de Isaac, vai voltar ao personagem. Ele vai estar interpretando o Isaac de novo. Quanto às falas do Isaac, os produtores reconhecem que o isolamento, né? E o silêncio eram as chaves originais, né? Eram as chaves mais importantes do jogo original. Isaac, ele tá sozinho lá em Ishimura. E qualquer ruído, barulho, né, mano? É motivo pra atenção braba, não só do personagem ali na história, mas claramente pra gente que tá jogando. Por isso, o Isaac só vai falar quando falarem com ele ou em situações que não fazem sentido o Isaac ficar em silêncio, tá ligado? Eu acho isso uma excelente preocupação, um cuidado, né, muito bacana da parte deles e que com certeza vai trazer aí um poder de imersão gigantesco pros jogadores. Durante o evento, eles foram questionados aí sobre a maior preocupação que existe, né, do jogador quando um jogo, ele é publicado pela EA, né? Microtransações. A resposta deles foi... Muito bem, EA. Muito bem, Motive. Se a ideia é se redimir dos B.O.s que já aconteceu no passado, com Jedi Fallen Order eles começaram muito bem e o Dead Space, sem qualquer microtransação no jogo, com certeza vai trazer mais prestígio aos olhos dos jogadores, dos fãs. Então, assim, muito bom mesmo. Isso é da hora. Meu, eles mostraram algumas artes conceituais também de cair o queixo e como já prometeram tecnologia de ponta, né, como eu falei, usados nos jogos de hoje como Ray Tracing e tal. Mano, esperem um Dead Space ainda mais cabreiro e digno de muito... Ô, bicho vindo, mano. Com certeza. Com certeza. Galera, é isso, tá? Eu fiz esse vídeo aqui, mas mesmo pra quem não pôde assistir, não pôde acompanhar, tal, as novidades em tempo real pra poder ver depois aqui no canal, enfim. Tá aí, galera. Essas são as principais informações que eles trouxeram do jogo e, claro, qualquer nova, né, informação que chegar a respeito de Dead Space Remake eu vou estar trazendo aqui porque, com certeza, esse é um game que eu quero cobrir. Mano, nós, os veteranos, os antigos, os mais velhos, merecemos esse remake e os mais novos, com certeza, vão surtar e dar altos pulos, né, da cadeira com o que vão jogar, meu. Vamos ficar aqui na torcida enviando energia positiva pros caras pra que seja um projeto muito bom e, aparentemente, pelo que a gente tá vendo, vai ser, né? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar de sorteios e conhecer os bastidores do canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!